E aí, galerinha? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de asfalte. Pra quem não lembra, não consegui passar a última corrida. Essa corrida já tem um histórico bem complicado aqui no canal, porque toda vez que cai ela, eu não consigo passar de primeira. Mas no último vídeo, vocês viram que não compensa pegar aquele último pulo. Você fica muito tempo no ar e perde muito em questão de aceleração. Perde tempo no ar. E você perde tempo acelerando pra poder se manter lá na frente. Então, vamos lá, né? A corrida vai ser aquela das montanhas, que tem um deslizamento no início. Vamos ver se a gente consegue passar agora. Caramba, nem espia que eu nem sei o que fazer. Porque ele sempre vai pegar a gente. Os caras se mataram. Vou dar um... Pronto. Já cai. Um velocidade. Com licença. Com licença. Em primeiro, por enquanto, né? Nos outros casos, eu nem sei onde eles estão. Esse aqui é de Buenas. Galo, gira mais que um hipótese, meu Deus do céu. Aí, vamos lá. Calma, calma, calma. Atrapassa a van. E bora lá. Desce a ladeira. Só descer. Só descer, cara. Só descer. Vamos pegar esse nitro aqui duplo. Já tá nitro. E bora lá. Cara, eu não acredito. Olha como é fácil. Imagina da outra vez que todas as vezes eu passei lá por cima e dei aquele segundo pulo lá. Perdi mó tempo. Agora é só passar direto. Adjetivo da corrida. Vença a corrida. Molezinho. E tira. Cara, tô até agora indignado na última corrida. Se eu soubesse isso naqueles outros vídeos lá. Nossa, cara. É uma coisa que eu bato ali. Entrada do túnel. No drift. E o Nick do lado. A da mãe. Licença. Com licença. Que velocidade é essa? Não, não, não. Tá brincadeira. Que saiu no passado. Licença. Já tem um cara lá atrás. Mas já vai falar. É um camaro. Mas, Leandro. Todos são camaro. Felicindo. Passei girando. E aí? 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 É que é errado o botão. Não peguei o nitro. Aqui, ó. Pega os dois. Pega os dois. Não. Melhor que você pula. Você nem dá nem pra... Meu, para de girar, caramba. Melhor que você pula. Você não sabe nem onde vai cair. Porque não dá pra ver. Hum. Hum. Nossa. Tá ligeiro. Cara, geralmente as corridas aqui na cidade são as mais bonitas. Mais daoras e mais rápidas. Demoram mais pra acabar. Tem mais obstáculos. Tem diversas situações assim, então... Tá venga, mano. Dürfita. 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 Por que que eu fui reenco, cara? Eu tinha que pegar ele lá, mano. Ele vai passar aqui na minha frente ainda. Caramba, Zé. Tá. Estou isolado, né? Vai lá. a moleza mentira foi tenso no meio ali em desbloquei mais uma temporada mas eu não quero ir para lá agora o objetivo vencer é bem tem tá mas vai por lá você tava lá caramba e olha o cara tá lá embaixo que burro ó primeiro 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 lugar foi muito bom não é muito bom não o que negócio na hora que você cai você pula você nem sabe onde vai cair mas você vai lá foi senhor oi 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 o Não acertei o cara, mano Meu Ixi, aquela propulsão 10 lá Tem que fazer 5 daquela Aquela que você aperta uma vez e quando chega E depois aperta de novo no azul Fiz um, viu? É razoavelmente simples, eu acho que eu já sei o que vou fazer Aí cancelo De novo Cancelo Perto Cancelo Falta mais um Pronto Me senta, senhor Se for de um jeito vai ser do outro Acabou o drift Corre carroça Ficado com nitro, velho A subida ainda Caramba, ninguém respeita o bondinho Oi Oi Mano, todo mundo é aqui, mano Mano, ninguém Mano Oh, era pra ter batida, eu fechei ele Não sei onde eu vou cair Meu Deus Meu Deus Onde eu vou cair é essa, menina Nice Cara, eu cheguei aqui agora Eu não sei o que eu fiz Não sei Vamos ver, ó Tava pedindo pra eu me jogar com esse carro Beleza Mas eu não tenho diagrama Vamos ver aqui se eu tenho que comprar diagrama Senão Tá de brincadeira Faltam 10 pra desbloquear Vou pegar meu challenger aqui Vamos lá Opa, dá pra dar uns upgrade aqui Tô com muito dinheiro nas últimas corridas lá no Camaro Então vamos dar um up aqui no SRT Boa, completei Fechou Tá completamente upado E vamos usar o bicho aqui Então é o seguinte Última corrida aqui Do vídeo Bora Tá, aqui tem uma arrancada nervosa Mas Pelo menos na vida real Ele é difícil de controlar Não é pra qualquer um, não Qual que corre É robusto Mas na hora de virar É É um tijolão Tijolão em cima de roda Olha o que aconteceu com o nitro Vocês viram? Vou embora Concentra, senhor Ô, bondinho O carro não vira, mano O carro não vira Ó Dou um toque pra virar Parece que eu tô freando o carro Aí vai chegar os especialistas Mas Leandro Você tem que melhorar o carro Leandro Eita, caramba Quase que não deu tempo Vou ficar tonto assim Olha lá o nitro Vamos embora Sinto que o final está chegando Aqui é decisivo Aqui é decisivo Pode vir um trem A qualquer momento De frente Com você aqui Você não vai nem ver Não posso fazer curva É um carro que você não pode fazer curva É um carro pra linha reta Esse aqui Que curva Que isso aqui É um tijolo de roda Bom, galera Obrigado por assistir mais esse vídeo Vejo vocês no próximo E... Falou Tchau Tchau Tchau